Obrigado, presidente. Presidente, queria pedir uma atenção de quem está votando agora ainda, que eu acho que é muito importante. Nenhuma companhia aérea gosta de fazer conexão. Isso é custo para a companhia. Quando ela para no aeroporto para fazer conexão, ela gasta dinheiro de combustível, ela paga tarifa, não só essa que a gente está discutindo agora, de conexão, mas de permanência no solo. Ela tem vários gastos. Ela não quer fazer conexão. Mas, muitas vezes, essa é a única forma que a companhia tem para atender vários aeroportos do Brasil. Ou seja, garantir mobilidade para vários brasileiros que não teriam como ter acesso à aviação sem a medida da conexão. Por isso, quando a gente proíbe a companhia de cobrar ou de repassar a conexão, porque, na verdade, isso é um custo que não é dela, é imposto pelo aeroporto, na verdade, a gente está fazendo o quê? Ou mascarando, que é o que vai acontecer, ou seja, como o Marcel falou, engana a trouxa, ou a gente vai estar viabilizando as conexões. Se a gente viabiliza a conexão, aqueles que são favoráveis à democratização dos voos e tudo mais, estão indo contra isso. Porque é justamente isso que permite que muitas companhias operem em vários aeroportos do Brasil e atendam milhares de brasileiros. Então, aqui é muito importante saber o que a gente está votando. Não é um repasse injusto e, mesmo assim, se houver o repasse, ele vai estar mascarado do preço. Quem quer transparência, vota contra esse destaque, contra essa emenda, vota não. É muito importante esclarecer isso. Não tem nada de bicho-papão, nenhuma companhia aérea é vilã. Pelo contrário, a gente está votando aqui, inclusive, uma MP, justamente porque elas estão precisando se manter vivas. Caso contrário, não teremos aviação no Brasil todo. Então, faz sentido que esse texto do relator, muito bem feito pelo deputado Arthur Maia, seja mantido e que a gente vote não. Então, peço aos deputados que votem não.